E agora conversamos com o aspirante Tiago Rocha da Polícia Militar de Patos de Minas que fala conosco sobre esta ação de fiscalização e repressão também das motocicletas com escapamento barulhento aqui em Patos de Minas. Aspirante, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Depois de muita reclamação, de muitos problemas, a Polícia Militar começa a fiscalizar com mais intensidade essas motos que estão, além de cometer um crime de trânsito, também um crime de poluição sonora. Bom dia, Jovem Pan. Boa tarde, Jovem Pan. Boa tarde a todos. A Polícia Militar, diuturnamente, está desencadeando operações de fiscalização de blitz preventiva e repressiva com a finalidade de estar verificando se as motocicletas estão regularizadas ou não. Sendo assim, tem se verificado que há várias motos que estão com escapamentos causando muitos barulhos ou com descargas livres. A Polícia Militar verifica, primeiramente, se a motocicleta está devidamente licenciada e se o condutor se encontra devidamente habilitado ou com a permissão. Posteriormente, a gente está também verificando a situação dos equipamentos obrigatórios. Muitos condutores de motocicleta, aqui em Patos de Minas, estão transitando com as motocicletas sem os retrovisores, que é um equipamento obrigatório. A Polícia Militar, conforme prevê o Código Transbrasileiro, faz a autuação da motocicleta pela falta do equipamento obrigatório, que é o retrovisor. E quando verifica-se que a motocicleta está com esse escapamento causando transtorno ou com a característica dele alterada, conforme prevê o Manual de Fiscalização Brasileiro de Trânsito, nós fazemos a autuação da motocicleta e dá-se a oportunidade do condutor poder cessar essa infração, ou seja, regularizar a situação, que é fazer a troca pelo escapamento original. Se o condutor da motocicleta não conseguir, aí faz-se a remoção da motocicleta para o guincho credenciado. E isso nestes últimos dias, desde o Natal pelo menos, a Polícia Militar intensificando essas ações. Neste final de semana que passou, houve também uma grande operação, a polícia apreendendo muitas motocicletas em situação irregular. Quais são os dados dessas ocorrências? O que a Polícia Militar tem de números até agora, aspirante? Olha, desde a época do Natal, do dia 24 para o 25, houve-se a remoção de várias motocicletas. Contabilizamos um total de aproximadamente, por volta de 30 a 40 motocicletas já removidas desde o Natal do ano de 2022. Como nós dissemos também, essas motocicletas com esses escapamentos causando transtornos e barulhos, elas podem também incorrer no crime de poluição sonora, se for constatada a verificação pelo aparelho decibelímetro, conforme a NBR 10101, que prevê a quantidade de decibéis que são tolerados em localidades onde há pessoas residindo. Este, o aspirante Tiago Rocha, que falou conosco sobre esse trabalho de fiscalização da Polícia Militar aqui em Patos de Minas para combater as motos com escapamento adulterado e que fazem aquele barulhão danado. Nós voltamos aos estúdios da Jovem Pampatos.